Então, perdão é o remédio que eu dou para o outro, a fim de que eu mesmo seja curado. Perdão é o remédio que eu dou ao outro, a fim de que eu mesmo seja curado. Então, quando eu perdoo, quando eu libero perdão, eu sou curado. Eu sou curado de um machucado que está aberto, sangrando dentro do meu coração, que até então não consegue perdoar. Porque nós aprendemos na terça-feira passada, que por que é tão difícil liberar perdão? Por que é tão difícil perdoar? É tão difícil perdoar, porque aquela pessoa, e nós temos que liberar o perdão na vida dela, no nosso conceito, na nossa concepção, ela não merece o perdão. Ela merece ser castigada, na nossa ótica, na nossa visão. E nós aprendemos também que nós temos uma visão distorcida de nós. Que visão distorcida de nós que nós temos, pastor? É simples. A visão distorcida de nós temos de nós, é porque aos nossos olhos, nós sempre, independente da situação que nos encontramos, dos erros que cometemos, nós sempre merecemos perdão. Mas o outro, a despeito do que faz, a despeito dos erros que comete, ele merece ser castigado. Então, essa é a visão distorcida de nós mesmos. Quando é para mim é perdão, quando é para o outro é castigo. Por que que eu preciso perdoar? Quais os benefícios que o perdão gera na minha vida? Quando eu perdoar?